Opa, que isso? É um rosto? Que isso? Que incrível! Caramba! É uma estátua aí de... Parece ser um faraó. Ai pessoal! Calor do ranho, viu? Não venha pro deserto, é muito quente. Pessoal, bora aí. Mais uma caçada no deserto. Aqui, aonde... Descobriram a tumba de Tutankhamon. Há muitos anos atrás. Mas, muitas peças foram saqueadas e perdidas no deserto. E, além desse lugar aqui, tem muitos mistérios e muita coisa perdida. Bora aí. Até troquei o detector aqui. Essa é a parte 2. Fui pegar uma roupinha lá, ó. Porque tá entrando muita areia na cara, que vem um vento forte aí. E vamos lá. Vamos pra próxima aventura aí. Com o Junior Junior no deserto. Se liga que o bagulho tá doido. Vamos lá. Sinalzinho aí, galera. Vamos lá. Aprendar esse calor aí. Olha, gente. Falar pra vocês. Ficar com cachecol no deserto não é muito bom, não. Quer dizer, é menos pior do que ficar sem, né? E aí, pessoal. Também pra cá. Cavar bem fundo, pessoal. Porque as coisas aqui estão mais pro fundo. que a areia encobre muito fácil de objetos. Opa! Bati em algo. O que é isso? Nossa, é grande. Olha aí, pessoal. Olha aí. Lindo achado aí, ó. Parece um bracelete. Não cabe em mim. Aí, ó. Um bracelete, pessoal. Fica com vocês aí, ó. Tem mais não aí, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar escavando. Tem mais coisa. Opa! Olha, eu só coloquei ali e já senti alguma coisa ali. Pega o ping-pong, né, cameraman. Ping-pong terá na mão. Vamos lá. Tá aqui, ó. É isso aqui. Opa! Deixei cair o ping-pong, tem mais coisa lá embaixo já, ó. Caramba! Olha aí. Um cinzeiro? Um incensário? É um incensário, eu acho, pessoal. Um incensário muito bonito aí, ó. Parece que é uma flor. Parece um coração, mas não é um coração. Acho que é mais pra uma folha, isso. Uma folha. Eu não sei. Sei lá. Fica com vocês aí, ó. Uma capivara aqui, ó. Um cavalo aí, pessoal. Fiquei com vocês. Muito bonito. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha, ó. Olha. Olha aí. Parece que tem mais alguma coisa aqui do lado já, ó. Ou é o mesmo objeto, né? Não sei. Mas é a cor diferente. Gente, ó, esse aqui já saiu. Tá aqui do lado, ó. Aí, ó. Fica com vocês. Um objeto bem antigo aí, ó. Muito bonito. Parece ser de prata ou de, sei lá, latão. Não sei. Mas vamos ver o que mais tem ali. Olha aqui, ó. Saiu. Olha aí. Uma caixinha, gente. Nossa, esse sol tá de lascar, galera. Falar sério. Como que pode? Porque é o mesmo sol. Por que que aqui é mais quente? Minhas orelhas tão queimando. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Olha aí, ó. Só tem areia dentro. Deixa eu só ver se não tem nada aqui mais. Ó, ainda bem que eu vi. Tem mais coisa aqui. Até bugou. Ó, pessoal. Desculpa, eu tô passando mal, mas... Olha aí. O que que é isso aqui? Olha aí. Encontrei um algo... Algo egípcio mesmo. Olha aí, pessoal. Parece que tem um... A cara de um... Sei lá, não sei. Um faraó. O que que é? Mas olha ali, ó. Eu perdi minha escovinha em algum lugar aí de deserto. Então olha aí, ó. Fica desse jeito mesmo, porque... Tô sem escovinha. E... Nossa, eu tô passando muito mal, pessoal. Tá muito quente. Acho que era tudo. Vou passar a detentora aí, se não tiver nada. Eu já volto, pessoal. Vou dar uma pausa. Ficar numa tenda lá, porque... Tá muito sol. De lascar. Vamos lá. Nossa. Voltei, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Não tinha algo ali. Chega de cavar. Opa! Que isso? É um rosto? É um rosto? Olha aí, galera. Caramba! Eita, nós! Cacetada! O que é isso? Que incrível! Caramba! Tamanho disso! Pessoal do céu! Que objeto lindo! Ó, você vem mais pra cá, ainda. Nossa! Fica aí com esse cenário, pessoal. Que coisa linda, hein? Caramba! É uma estátua aí de... Parece ser um faraó, não sei. O que vocês acham aí. O que vocês acham aí? Olha aí. Olha o rosto dele ali. Muito show, viu? Nossa! Isso tá incrível. Tá saindo. Agora se mexeu. Olha aí. Nossa, tem uma tudo cuidado. Nossa, que peso! Caramba! Nossa! O bagulho é pesado, galera. Olha aí. É lindo ou não é? Que achado, hein? Um achado egípcio aí. Vai saber quantos anos isso tá aí, pessoal. Minha, nossa! Isso é incrível. Isso é feito de... Bronze, pedra, sei lá. Muito massa. Olha aí. Nossa! Vocês até esquecem o sol que tá queimando a cuca aqui. De tão lindo que isso aqui é. Fiquei com vocês, pessoal. Lindo o achado. Acho que vou ter que levar lá pra... Pra tenda isso aqui. Não é bom ficar com isso aqui, não. Um achado muito importante aí pra ficar aqui. Fiquei com vocês, ó. Um achado aí. Achamos um faraó. Ó, muito show. Vamos lá. Vamos continuar aí. Muito lindo. Ó, nem você assim. Com essas aí, ó. Muito show de bola. Vamos lá. Pessoal, mesmo lugar ali do faraó que a gente encontrou, ó. Tá cheio de sinal ali. Eu acho que o faraó era só a segurança aí, viu? Que devagar, né? Não sei onde que eu vou chegar em algo. Ó, falei. Botei em algo aqui já. O que é isso? Olha aí. Caramba. Que doideira isso aqui, hein? Olha aí, pessoal. Que doideira. Que massa. Caramba, olha aí. Pessoal do céu, olha esses inscritos. É, pessoal. Aquele lá é só o guardião no tesouro. Olha aí. Fica com vocês. Tem mais uma ali. Banhado a olho isso aqui, eu acho, viu? Tá com cara de ser. Olha os inscritos dessa aqui. É diferente do outro, eu acho, não é? Sei lá. Não é igual. Tudo meio doidão. Uns passarinhos ali. Uma inscrita doida. Caramba. Deixa eu passar o pin-ponter pra ver se não tem mais nada aí. Ó, tem mais coisa aqui. O que que é? É isso aí. Olha aí. Caramba. Nossa, pessoal. Será que a gente achou peças de ouro aí, ó? Achamos o tesouro de algum faraó. Algum bandido escondeu aí. Não conseguiu voltar a pegar, alguma coisa assim. Olha aí. Nossa, um buracão aqui. Não tem nada não. Olha aí. Fica com vocês. Lindo achado. Deixa eu ver se não tem mais coisa ali. Tá cheio de coisa aqui, hein? Olha aí, saiu. Mano, meu céu. Olha aí, galera. Caramba, um pratinho aí banhado a ouro pelo jeito, viu? Nossa. Que coisa mais linda. Olha aí. Olha esses achados. Incrível, incrível. E vamos ver se tem mais coisa. Não acredito que tem mesmo. Cadê? Acabou de dar um sinalzinho aqui. Vocês ouviram, né? Deu uma pitadinha. Ué, sumiu? Ó, falei? Ó. Falei que tinha dado alguma coisa. Achei. Tá aqui, ó. Ó aí. Vamos ver nosso próximo tesouro. Caramba. Nossa. Olha aí. É um jarrinho também. Muito pesado. Nossa. Muito pesado mesmo. Olha aí, pessoal. Não tem nada dentro. Um jarro aí, ó. Um olheiro, sei lá. Fica com vocês. Muito pesado. Bom. Eu acho que agora foi, viu? Deixa eu ver. É. Agora acabou. Era só isso mesmo. Fica aí com vocês, pessoal. Esses achados aí. Incrível. Desculpa o desânimo, pessoal. Só que é muito quente aqui. A pressão cai demais. Nossa. Eu tô... Mas as achados foram incríveis. Incríveis mesmo. Mas por hoje, pra mim, chega disso aqui. Tô muito exausto. Tá muito quente. Eu vou... Vou sair daqui. Até a próxima aventura com o Jim e o Júnior. E, né? Deixa o like aí que eu acho que merece, né? Pra tá aqui nesse lugar. Misericórdia. E se inscreve no canal aí, pessoal. Até a próxima aventura com o Jim e o Júnior. Se o Jim e o Júnior conseguir sair daqui. Fica aí com esses achados maravilhosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.